O golpe desta vez foi num restaurante de luxo, na praia da Graciosa, em Palmas, capital do Tocantins. Total da conta, quase 5.300 reais. Na hora de pagar, fingiu estar passando mal e foi preso. Ele é um consumidor bastante seletivo, né? Ele costuma consumir produtos no estabelecimento de alto valor. No fim de semana, Juan Pamponete Costa, de 28 anos, já tinha aplicado o mesmo golpe em um bar de Goiânia. Consumiu mais de 6 mil reais em bebidas e petiscos caros e saiu sem pagar. Foi preso, mas solto, na terça-feira, sem pagar fiança, com a condição de não se aproximar de bares e restaurantes. A nova prisão aconteceu apenas dois dias depois. Foi o terceiro golpe do tipo, só no mês de abril. Além de Goiânia e Palmas, o falso jogador de futebol já tinha feito a mesma coisa em um restaurante de Brasília na semana passada. De acordo com informações da Justiça, o homem já aplicou mais de 40 golpes em oito estados do país e no Distrito Federal. Na maioria das vezes, pelo artigo 176, que fala sobre comer em restaurante e não ter dinheiro para pagar. Se as autoridades ou o delegado, o promotor e, consequentemente, o juiz, entender pelo artigo 176, a pena é muito leve. Aí nem cabe prisão preventiva. Então, o juiz é obrigado a soltar a pessoa. A lei não permite, nesse caso concreto, se entender pelo artigo 176, da pessoa continuar presa. Mas o advogado Danilo Vasconcelos acredita que, pelo comportamento repetitivo, ele pode ser enquadrado por estelionato, que pode dar até cinco anos de prisão. Está claro que ele foi lá já querendo dar o golpe. Então, o dolo dele, a intenção, o desejo, a vontade, era dar o prejuízo para aquele estabelecimento comercial. Então, para mim, enquadra no artigo 171 e cabe, sim, a conversão do flagrante em preventivo. O AN teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Tocantins e deve ter problemas por ter descumprido a decisão da Justiça Goiana. De qualquer forma, não deve ficar preso por muito tempo. Ele é hipossuficiente para a Justiça, mas para viajar o Brasil inteiro dando calote em bares e restaurantes, ele é bem suficiente. Então, mais uma vez, é a descrença na Justiça brasileira que demonstra que o crime compensa. É a descrença na Justiça do Tocantins e do Tocantins. Então, é a descrença na Justiça do Tocantins.